... Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, assenta a luz da esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde e amarelo, Bahia e a nossa terra amada estamos aqui, documentário especial na cidade de Dias da Brabaia Brasil, aqui na rua Padre Camilo Torran, andamento das obras do saneamento integrado das baseiras do rio Embaçaí, também Jacu e Mirim, hoje dia 8 de dezembro de 2015, esse documentário aqui especial, aqui essas obras de andamento, da locação dos bueiros, com essas galerias aqui, para escoamento das águas proviais, vamos dar um passeio aqui, aqui ainda na rua Camilo Torran, colocação aqui dos bueiros, citados aqui, sobre o treino andamento, já foi feita parte dos trabalhos na rua Engenheiro José Vian Sampaio, a conexão aqui da rua Padre Camilo Torran com sentido ali da rodoviária, você pega aqui as imagens dessa obra magnífica, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, sem dar o da esperança, documentário especial aqui na cidade de Dias da Brabaia Brasil, saneamento básico integrado das baseiras do rio Jacuí, Mirim e uma embaçaria aqui, os bueiros, as galerias sendo colocadas, processo de colocação dos bueiros, aproximadamente 3 metros abaixo do solo, colocando as galerias para escoamento das águas proviais, aqui no centro da cidade de Dias da Brabaia. Essas são as bueiras aqui, ou as galerias que estão sendo colocadas aqui, na rua Padre Camilo Torran, para escoamento da água para o real. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, centro da esperança, meu Brasil, brasileiros, eu te amo, meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra, Bahia, estamos aqui, documentário especial na cidade de Dias da Brabaia Brasil, rua Padre Camilo Torran, saneamento básico das bacias entregadas do rio Jacuí, Piriri, e no embaçaria do PAC2, aqui realizado pela Prefeitura Municipal de Dias da Brabaia Brasil. É o meio ambiente aqui, sendo executadas essas obras importantes, a obra histórica para a cidade de Dias da Braba, também do município, que é a proteção do meio ambiente de Dias da Valência, das águas de fósseis residenciais, sumidores, que serão tocadas nesse projeto do PAC. Aqui na cidade de Dias da Brabaia Brasil, aqui já estamos aqui no piso, aqui do asfalto da rua Padre Camilo Torran, com sentido ali ao conjunto residencial, com sentido ali a Mata de São João. É o conjunto das mangueiras, esse conjunto citado. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a Corrente da Vitória, assim tanto as presas também, que é a Rua Maranhão, que faz aqui a interligação com a Rua Padre Camilo Torran, aqui na cidade de Dias da Brabaia Brasil. Pronto aí, galera, aqui já está feito o sinistro aqui de colocação dos bueiros subterrâneos na Rua Padre Camilo Torran, obra de saneamento integrado das bacias do rio Ibassaí, também já quimirique. Vou puxar aqui a câmera, se vocês vão seguir ali com o segmento ali, a Praça ACM e outras ruas adjacentes, obra que vai demorar, né? Trabalho paciente, passo a passo, na colocação desses bueiros subterrâneos, com profundidade em torno de 3 metros, conectando para poder fazer os comandos das águas pluviais aqui no seco da cidade de Dias da Brabaia Brasil. Também em Nova Dias da Brabaia foi iniciada também outra parte, outra etapa do projeto, com o saneamento das águas de sumidouro lá do bairro de Nova Dias da Brabaia, começando lá pela Rua Petarda, Rua Imbira, tendo cuidado aí, também o bairro de Nova Dias da Brabaia, que é um projeto extensivo a toda a cidade de Dias da Brabaia. Aqui é o segmento aqui da Rua Padre Canerito, com destino lá ao engenheiro especial das mangueiras, sentido lá a ponte das boiadas rumo à Mata São João. Aqui é a Rua Engenheiro José Vila Sampaio, que já foi feito esse serviço de colocação dos bueiros da Águas Pro Viajo. E também aqui os bueiros conectados às galerias. Aqui já é a etapa final, justamente aqui, já a colocação dos meios fios e a parte de brita, para ser feita a colocação do asfalto, já que foi retirado aqui o asfalto nessa rua, e foram colocados os bueiros mostrados a pouco instante. Aqui, a histórica, a igreja primitiva, a segunda igreja primitiva da Senhora da Boa Viagem, que a partir da década 30, foi edificada essa igreja atual no lugar da anterior, que data lá do século XVIII, que é justamente a matriz da Peli Capu Homem, pertencente, então, à igreja matriz do Senhor do Conflito de Mato de São João, já que já está pertencendo à experiência da Peli Capu Homem, atual município de Mato de São João, Bahia, Bahia, Bahia. Aqui a capelinha, hoje a capela de São Roque, já que foi inaugurada até que em 90, a nova matriz, e essa aí ficou, então, para as pessoas chamarem a capela de São Roque. a capela de São Roque, mas aí também, no passado, existia um cemitério, que era feito os enterramentos, das pessoas sepultadas na segunda primitiva, na primeira igreja primitiva, na Senhora da Bom Viagem, que era a matriz da povoação da Peli Capu Homem, o Feira Velha. Vamos que vamos nessa, galera, liga aí a corrente da vitória, a síndrome da esperança, meu brasileiro, brasileiros, eu te amo, meu coração, um beijo, de Abarelo Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória da alegria, documentário especial aqui na cidade de Mata de São João, Bahia, Brasil. Portanto, esse edifício aí é o primeiro, é o local ali da segunda, né, capela, segundo edifício da capela, ou igreja matriz, né, da antiga Fili Capu Homem, pertencente a mata de São João, até a década de 20, quando passou então para ser incorporado no território de Camaçari, o atual município de Diasdabra, que passou ao distrito de Camaçari em 1953 e instalado o distrito em 1959. Então, como movimento de separação, foi emancipado via previsíto popular, de Camaçari tornando-se o autônomo município, o atual município de Diasdabra no dia 25 de fevereiro de 1985, muita história, muita lenda, aqui a cidade de Diasdabra interligada com a história de Mata de São João, pensada para as populações nordestinas. Aqui vamos seguindo aqui, a rua Engelho José Viana Sampaio, já fez o serviço de colocação dos bueiros subterrenos, cerca de 3 metros, um pouquinho mais, do subsolo foram colocados, aqueles bueiros já mostrados anteriormente, na obra espetacular, integrante do PAC-2, no saneamento integrado das bacias do rio Ibassaí e Jacu Ipemirimiria, aqui na cidade de Diasdabra e Bahia Brasil. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória sem dano da esperança, viu Brasil e brasileiros nos chamam meu coração verde abalhado, Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória da alegria, para o documentário especial na cidade de Diasdabra, Bahia Brasil, hoje domingo, dia 8 de dezembro de 2015, dia consagrado, a Nossa Senhora da Conceição da Praia Feria de Salvador, também Nossa Senhora da Conceição, ali a padroeira do Vento Vieira da Casa da Torre de Garcia da Ávila, lá no litoral norte da Bahia. Visite de Diasdabra à cidade, Rainha das Águas, é verde que te quero, verde que é uma natureza, não destrói a natureza. Vamos que vamos nessa seguida aqui do documentário especial aqui na rua em Gelo José Vila Sampaio, que foi também um dos superintendentes da Estância Hidrobineral de Diasdabra na década de 70, que fez ali a construção das quadras, a apreciação do cais ali, né, da estrutura de montada do Balneário do Rio Bassaí, lá no bairro do Rio Bassaí. Tudo feito ali pelo Ingero José Vila Sampaio, que também construiu a praça, né, colocou o nome de Aceime, já que Aceime na época era o governador da Bahia. Vamos que vamos nessa galera liga aí a corrente da Vitória sem tanta esperança aqui, o segmento aqui dos poeiros, aqui um clube aqui, que é a população de água passando, aqui, o escanteio da APJ, que é responsável do trabalho da implantação da bacia, né, do Rio Bassaí e também o Rio Jacuipimirim, a bacia integrada está sendo saneada aqui na cidade de Dias Tauri, Bairro Brasil. Aqui vai ter mais ou menos 75 metros coentos de poeiros ali, passando pelo rio pelo viagem periquíso com sangue de frente para se desaguar para se desaguar lá justamente no rio Jacuipirimim, ali no Parreta e Saura após o tratamento para ajudar as águas a ser sumiduro das residências aqui, água provial, a água mais limpa, a água da chuva para poder então seguir rumo e frente ao rio Jacuipimirim que divide Mata e Saura de Dias Tauri, ali é não só pera que é esmorra lá embaixo que passa o rio Jacuipimirim à frente do rio Jacuip que divide os municípios de Dias Tauri de Mata e São João. Aqui é um documentário especial na cidade de Dias da Bahia Brasil, ó. obra de sandeamento integrado das bacias do rio Jacuipimirim e rio Imbaçaí que é o rio principal aqui do município de Dias Tauri que nasce aqui e deságua que viveu na cidade de Dias Tauri o rio Imbaçaí o lendário rio Imbaçaí do passado ali. Excelente local de verandeio onde os banhistas se dereceavam ali com banho do rio Imbaçaí lá no Moneiro do rio Imbaçaí toda a estoura montada com as tabatingas brancas e tabatingas pretas aqui servia para para curar as doenças de pele. do rio Imbaçaí Tchau, tchau.